Bolsonaro é resultado do ódio destilado contra a política durante muito tempo. A Rede Globo de televisão teve muita, muita, muita participação disso. Ou seja, destilar o ódio contra a classe política, vender a ideia que política não presta, que todo mundo é ladrão, que ninguém presta. E toda vez que você nega política, o resultado é Bolsonaro. Como o resultado foi Hitler, como o resultado foi Mussolini. É assim na história da humanidade. Ou seja, nós precisamos não permitir que se repita 2018 nunca mais na história do Brasil. Não é saudade para o Brasil, não é saudade para a democracia, não é saudade para as crianças, para os adolescentes, para os pais. Não é saudade. Põe uma coisa ruim para a história do Brasil e nós vamos ver isso, sabe, quando terminar isso, que a gente começar a reconstruir o Brasil.